O verdadeiro mistério da Ilha da África O verdadeiro mistério da Páscoa não é a forma como estas estranhas estátuas vieram aqui parar, agora já sabemos, é a razão pela qual os Rapa Nui não reagiram atento. É apenas uma de várias teorias, mas tem particular relevância para nós nos dias que correm. Desde os anos 50 que a população mundial quase triplicou. E desde 1950 alterámos mais a nossa ilha, a terra, do que nos 200 mil anos da nossa história. A Nigéria é o maior exportador de petróleo de África. Contudo, 70% da sua população vivem abaixo do limiar da pobreza. A riqueza está lá, mas os habitantes do país não têm acesso a ela. O mesmo acontece no resto do planeta. Metade da população pobre do mundo vive em países ricos em recursos. O nosso modelo de desenvolvimento não cumpriu as suas promessas. Em 50 anos, o fosso entre ricos e pobres intensificou-se mais do que nunca. Atualmente, metade da riqueza mundial encontra-se nas mãos dos 2% mais ricos da população. Será que tamanhas disparidades podem continuar? São elas a causa de migrações populacionais de cuja escala ainda não nos apercebemos verdadeiramente. A cidade de Lagos tinha 700 mil habitantes em 1960. Esse número terá aumentado para 16 milhões em 2025. Lagos é uma das megalópodes com uma das maiores taxas de crescimento do mundo. Os recém-chegados são maioritariamente camponeses, que foram obrigados a abandonar as suas terras por razões económicas ou demográficas, ou devido à diminuição dos recursos. Este é um tipo de crescimento urbano radicalmente novo, motivado pela necessidade de sobreviver e não de prosperar. Todas as semanas, mais de um milhão de pessoas é somado às populações das cidades mundiais. Um em cada seis seres humanos vive num ambiente precário, pouco saudável e sobrepovoado, sem acesso às necessidades básicas como água, saneamento ou eletricidade. A forma de crescimento urbano radicalmente, alastra de novo, afeta quase mil milhões de pessoas. Por todo o planeta, os mais pobres tentam sobreviver de restos, enquanto nós continuamos a procurar recursos sem os quais já não conseguimos viver. Procuramos cada vez mais longe, em regiões e territórios nunca antes tocados, que são cada vez mais difíceis de explorar. Não estamos a mudar o nosso modelo. O petróleo pode acabar? Ainda podemos extrair petróleo das areias asfálticas do Canadá. Os maiores camiões do mundo podem transportar milhares de toneladas de areia. O processo para aquecer e separar o petróleo da areia requer milhões de metros cúbicos de água. São necessárias quantidades colossais de energia. A poluição é catastrófica. Ao que parece, a prioridade mais urgente é aproveitar cada bolsa de luz solar. O que parece, a prioridade mais urgente é o que parece, os nossos petróleiros estão a ficar cada vez maiores. As nossas necessidades energéticas estão constantemente a aumentar. Tentamos alimentar o crescimento como se fosse um depósito sem fundo que precisa de cada vez mais combustível. Tudo se prende com o carbono. Daqui a algumas décadas, o carbono que fez com que a nossa atmosfera se tornasse uma fornalha e que a natureza absorveu ao longo de milhões de anos, permitindo o desenvolvimento da vida, terá sido libertado em grande medida. A atmosfera está a aquecer. Há alguns anos, seria inconcebível encontrar aqui um barco. Os transportes, a indústria, a desflorestação, a agricultura. As nossas atividades libertam quantidades enormes de dióxido de carbono. Sem nos apercebermos, molécula a molécula, perturbamos o equilíbrio climático da Terra. Todos os olhos estão postos nos polos, onde os efeitos do aquecimento global são mais visíveis. Está a acontecer depressa. Muito depressa. A passagem noroeste que liga a América, a Europa e a Ásia através do polo está a abrir-se. A calota de gelo do Ártico está a derreter. Com o efeito do aquecimento global, a calota de gelo perdeu 40% da sua espessura em 40 anos. A sua área de superfície diminui todos os anos no verão. Pode desaparecer antes de 2030. Algumas previsões avançam até 2015. Em breve, estas águas estarão sem gelo durante vários meses por ano no verão. Os raios solares que o gelo anteriormente refletia penetram agora na água, aquecendo-a. O ritmo do processo de aquecimento aumenta. Este gelo contém os arquivos do nosso planeta. A concentração de dióxido de carbono não era tão alta há várias centenas de milhares de anos. A humanidade nunca tinha vivido numa atmosfera como esta. Estará a exploração excessiva dos recursos a ameaçar a vida de todas as espécies? As alterações climáticas acentuam a ameaça. Em 2050, um quarto das espécies terrestres poderá estar em vias de extinção. Nestas regiões polares, o equilíbrio natural já foi afetado. Música 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 A fome alastra de novo. Afeta quase mil milhões de pessoas. Música 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 Por todo o planeta, os mais pobres tentam sobreviver de restos, enquanto nós continuamos a procurar recursos sem os quais já não conseguimos viver. procuramos cada vez, procuramos cada vez mais longe, em regiões e territórios nunca antes tocados, que são cada vez mais difíceis de explorar. Música Música Não estamos a mudar o nosso modelo. O petróleo pode acabar? Ainda podemos extrair petróleo das areias asfálticas do Canadá. Os maiores camiões do mundo podem transportar milhares de toneladas de areia. O processo para aquecer e separar o betume da areia requer milhões de metros cúbicos de água. São necessárias quantidades colossais de energia. A poluição é catastrófica. Ao que parece, a prioridade mais urgente é aproveitar cada bolsa de luz solar. Música 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 Os nossos petroleiros estão a ficar cada vez maiores. As nossas necessidades energéticas estão constantemente a aumentar. Tentamos alimentar o crescimento como se fosse um depósito sem fundo que precisa de cada vez mais combustível. Música Música Por todo o planeta, os mais pobres tentam sobreviver de restos, Enquanto nós continuamos a procurar recursos sem os quais já não conseguimos viver. Música Procuramos cada vez mais longe, em regiões e territórios nunca antes tocados, que são cada vez mais difíceis de explorar. Música Música Ainda podemos extrair petróleo das areias asfálticas do Canadá. Os maiores camiões do mundo podem transportar milhares de toneladas de areia. O processo para aquecer e separar o betume da areia requer milhões de metros cúbicos de água. São necessárias quantidades colossais de energia. A poluição é catastrófica. Ao que parece, a prioridade mais urgente é aproveitar cada bolsa de luz solar. Música Música Os nossos petroleiros estão a ficar cada vez maiores. As nossas necessidades energéticas estão constantemente a aumentar. Tentamos alimentar o crescimento como se fosse um depósito sem fundo, que precisa de cada vez mais combustível. Música Tudo se prende com o carbono. Daqui a algumas décadas, o carbono que fez com que a nossa atmosfera se tornasse uma fornalha e que a natureza absorveu ao longo de milhões de anos, permitindo o desenvolvimento da vida, terá sido libertado em grande medida. A atmosfera está a aquecer. Há alguns anos, seria inconcebível encontrar aqui um barco. Música O nosso modelo de desenvolvimento não cumpriu as suas promessas. Em 50 anos, o fosso entre ricos e pobres intensificou-se mais do que nunca. Atualmente, metade da riqueza mundial encontra-se nas mãos dos 2% mais ricos da população. Será que tamanhas disparidades podem continuar? São elas a causa de migrações populacionais de cuja escala ainda não nos apercebemos verdadeiramente. A cidade de Lagos tinha 700 mil habitantes em 1960. Esse número terá aumentado para 16 milhões em 2025. Lagos é uma das megalópodes com uma das maiores taxas de crescimento do mundo. Os recém-chegados são maioritariamente camponeses que foram obrigados a abandonar as suas terras por razões económicas ou demográficas ou devido à diminuição dos recursos. Este é um tipo de crescimento urbano radicalmente novo, motivado pela necessidade de sobreviver e não de prosperar. Todas as semanas, mais de um milhão de pessoas é somado às populações das cidades mundiais. Música Um em cada seis seres humanos vive num ambiente precário, pouco saudável e sobrepovoado, sem acesso às necessidades básicas como água, saneamento ou eletricidade. Música A fome alastra de novo. Afeta quase mil milhões de pessoas. Música Música Música